Música Governo decide Timor Plaza anessa em estacionamento Babas Babadoc Express no Dambri. Governo Lio-Russi, Ministro do Transporte na Comunicação, José Agostino da Silva Rateden, provisoriamente se usa Timor Plaza anessa em estacionamento Babis Babadoc Express no BIS Dambri, nebesejá a operação de Likupan. Agostino da Silva, a questão de reforçar o primeiro-ministro Taur Matanruac, Ministro de Defesa Filomino da Paissão de Jus, Vice-Ministro Interior Antônio Armindo, com a proposta de investimento Bahia Área Tassinian e a Palácio Governo sexta semana. Ministro de Defesa Filomino da Silva Rateden, Ministro de Transporte e Comunicação, e nene edificio para o instabilidade assegurá-segurá-segurá-seba a BIS Dambri. Governante Nehatutan, Dadaune, sedau que a plano atuhalo terminal Ida Babis Babadoc Express no Dambri, tambah precisa tempo. Apoi, nita, buat tidak kandu buru-buru, nene resultarum seladun dia. Então, kita tem que calmar. Procesornya lau, etapa por etapa. Kita labela halumilagri. Procesor lau, kita precisa tempo. Kita, la base danse, tidak se muda, membalik. Mas que nun e estacionamento Babis Babadoc Express no BIS Dambri e a Timor Plaza, sedau que decisão claro se governo con abadministração. Selina Lopes Agustinio da Costa, ZMN